Olá pessoal, com todos vocês para a gravação de mais um vídeo, eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, se você não ativou as notificações, ative, seria como se não fosse trágico, não é verdade? Hoje, coloquei esse videozinho mais para descontrair, mas a situação é a seguinte, sabemos que a ilude, ela tem usado, isso mesmo, essa é a palavra correta, usado os pastores, usado os obreiros, mas hoje eu quero falar diretamente aos pastores, você pastor, você, que dedica a sua vida inteira, perdeu família, perdeu juventude e perdeu a sua vida para dedicar a uma obra que não existe, a obra da ilude, ilude, tá bom? Aqui contamos histórias de uma empresa evangélica, contamos histórias de uma instituição fictícia, a ilude. Eu vou contar a história dos pastores da ilude, você, que há uns dois, três anos atrás, você recebia o seu décimo terceiro, depois, logo depois da cegueira anta, né? Da cegueira anta, para fazer a doação, não é verdade? Sempre que, olha só, preste atenção no que eu vou falar, todos os anos, eu me lembro que a metade do ano já se pagava, já se pagava todo décimo terceiro. Por quê? Porque a instituição já sabia que logo depois vinha a cegueira anta e o pastor já fazia o seu sacrifício. O pastor já fazia o seu sacrifício, em outras palavras, tirava de um bolso e botava no outro do Didi. E ficava tudo por isso mesmo, porque os pastores faziam o seu sacrifício, porque acreditam, ninguém é obrigado a nada. Não é verdade? Ninguém é obrigado a nada. Então, há uns dois, três anos, há uns dois, três anos, eles pagavam metade, na metade do ano, pagavam essa metade, depois, depois da cegueira anta, para que os pastores já colocassem tudo no voto. Vou fazer o voto para eles serem abençoados, né? Para serem abençoados, não é verdade? Pois bem, ano passado, os pastores foram obrigados a assinar um termo, um termo. Esse termo, na verdade, um termo de confidencialidade, que, na verdade, eles não podem falar absolutamente nada que se passa dentro da ilude. Presta atenção no que eu estou falando, ilude. I-lu-de. Esse termo, ilude, esse termo, ilude, é um termo que foi inventado, né? Aqui nos canais, nós somos os canais de contadores de histórias, né? Não estamos falando de ninguém. Da ilude nós estamos falando, né? Então, ano passado, os pastores da ilude assinaram um termo, um termo. E nesse termo, segundo informações que me foi passado, tá? Ah, tinha uma cláusula, existe uma cláusula, que o décimo terceiro dos pastores seria doação para a ilude, para a instituição. Olha só o grau de manipulação. E como nós sabemos que os pastores, eles não podem fazer nada fora da lei, porque a ilude é uma empresa. A ilude é uma empresa. Então, eles criaram esse termo, tá? Criaram o termo. E dentro da lei, eles manipularam, eles estão usando os pastores, para que? Porque no mês do décimo terceiro, que seria obrigatoriamente o mês de dezembro, tá? O mês de dezembro, até o dia 20 de dezembro, teria que ser pago todo o décimo terceiro dos pastores. Porém, nós sabemos que não funciona dessa forma. Quando nós falamos que eles são manipulados, são usados, e eles são obrigados a fazerem certas coisas, as pessoas não acreditam. Acho que nós estamos aqui mentindo, falando mentiras, né? E há rumores que o décimo vai sair, que o décimo vai sair, né? Até foi me mandado uma mensagem aqui, ó. Ninguém recebeu nada. O décimo era até o meio do ano, depois da cegueira anta dezembro, e não receberam nada. Até hoje. O cerco está se fechando, na verdade. E ninguém vai receber nada. Já se passou. Estamos quase acabando o ano. Quase acabando o ano. E o décimo terceiro dos pastores, da Ilude. Ilude. Ainda não saiu. Aí eu me pergunto, mais uma vez, eu te pergunto também. Eu te pergunto. Se você trabalha em uma empresa, Se você está dentro de uma empresa, prestando serviços a essa empresa, né? O ano inteiro vestindo a camisa, suando a camisa, saindo pra rua pra evangelizar, saindo pra rua pra fazer os trabalhos, muitas das vezes você, você, aí na sua igrejinha, né? Porque a Ilude é uma empresa. Pode ser fictícia, mas é uma empresa. Então, raciocine comigo. Você trabalha, dá a sua vida, aí chega no final do ano, chega no final... Sem falar que a ajuda de custo do pastor da Ilude tem diminuído todo mês. Eu tenho informações disso. Aí chega no final do ano, não vem o décimo terceiro. Não vem o décimo terceiro. Você é obrigado a pegar o décimo terceiro e colocar na cegueira anta. E isso eu estou falando segundo informações de pessoas que estão lá dentro. Eu não estou inventando coisas aqui, porque nós somos acusados de caluniar, nós somos acusados de injuriar, nós somos acusados de crimes, de crimes contra a honra, de uma instituição que nós não sabemos que, né? Estamos falando da Ilude. Ah, eu digo a você, se você quiser usar os vídeos que eu estou fazendo aqui no canal, como prova de alguma coisa, se você for inteligente, se você for uma pessoa, eu sei que vocês são pessoas muito inteligentes, você vai ver que nós não estamos falando de ninguém. O chapéu, ele só usa quando serve, as pessoas usam quando servem ele. Então, estamos falando de uma instituição fictícia, Ilude. Ilude. Nós inventamos aqui. Tá bom? Então, pastor, se você está aí, né, gostando, achando, que está fazendo algo para Deus, que está fazendo as coisas para o Altíssimo, e você vê, você nota que está sendo usado, que você é uma pessoa que está extremamente usada, há anos, você veste a camisa, você dá o seu sangue, aí chega no final do ano, né, quando você pode pegar o seu dinheirinho, sair com a família, trocar roupas, né, porque só pode ter roupas, não pode ter mais nada, comprar uma coisinha nova para o seu filho, aí você não tem, aí eles não te dão. eles fazem você ensinar um termo para você doar, para você doar, você vai doar o décimo terceiro, que é o teu, a Bíblia diz, que o trabalhador é digno do seu salário, você só aceita, se você quiser, então, os rumores, pastores de rádio, de TV, é porque vai sair tal dia, vai vir tal dia, vai vir, vai vir, vai vir, e nós sabemos que o capacho do Didi, ele já fazia isso, né, já fazia isso, antes, ele já pagava o décimo terceiro dos pastores, antes da cegueira anta, para que os pastores viessem a colocar esse mesmo valor no voto, para dizer que fez o voto, tira do bolso, bota no outro, isso é o que eles fazem, então, os rumores que estão vindo, dizendo que você vai receber, perca as esperanças, perca as esperanças, vocês não irão receber o décimo terceiro, no ano de 2019, esse é o recado para vocês, pastores, se vocês quiserem continuar, seguindo as tradições, as heresias do Didi, fiquem à vontade, o nosso trabalho aqui, o nosso dever aqui, é mostrar para vocês, membros, pastores, né, que não é nada contra vocês, e sim contra as práticas do Didi, Didi é o líder da Ilude, Didi é o líder da Ilude, tá bom? Deus abençoe a sua vida, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, se você não ativou as notificações, ative, se você tiver um relato, me envia o seu relato, através do redrock2013 arroba gmail.com Deus abençoe a sua vida, forte abraço, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.